Pica como uma abelha, Spivor como uma libérula e Veloz como um raio É assim que eu tô hoje, tá ligado? Porque, mano, hoje eu tô aqui iniciando mais um videozão brabo pra vocês Mais um videozão daquele jeito, né, mano? Na série mais difícil do Blocks Fruit E, mano, eu vi que muitos de vocês estavam, pô, sentindo saudade dos vídeos de Blocks de manhã Então, mano, hoje vai ter videozinho de Blocks de manhã, demorou? Coisa linda, coisa linda, coisa fofa, coisa maravilhosa E, meu parceiro, o negócio é o seguinte Vamos dar ali de papo, vamos dar ali de conversites, vamos dar ali de o bicho, mano Já tô aqui, ó, na opação, freneticona Deixa eu só dar um socão ali no bicho ali, pra ele vir pra cá, trombar com nós Já vou dar um stomp aqui E, mano, a coisa tá boa, a coisa tá linda, a coisa tá braba Nossa, o outro vazou do rolê, mano Eu tenho que tomar cuidado por causa disso Mano, no último episódio aí a gente pegou o estilo de luta, né? Vocês estão ligados que é brabo do rolê E, mano, eu tô dando uma upadinha na fruta Por isso que talvez a stomp, a frutinha vai dar um pouquinho mais de dano A gente deu aquela famosa upada, né, véi? Cara, seria muito louco se o modo elétrico, tipo, você desse um hit E elétrico lutava todo mundo, né, mano? E, bom, tô quase pegando aí o equipamento elétrico Que é a próxima habilidade do estilo de luta Mas não é o equipamento elétrico que a gente tá esperante hoje, não, hein, mano? A gente tá esperante e operante Porque, velho, eu meio que tomei uma decisão Meio que tomei uma decisão e eu acho que é isso, mano A chope, ela é uma fruta que ela não é tão difícil de ser encontrada, tá? De a gente conseguir Ela é uma fruta bem, bem de boa, tá ligado? Ela não tem muita dificuldade pra gente conseguir pegar ela Então, a gente consegue se virar bem e tal E, mano, como eu tô upando a fruta Como eu tô paquitão do rolê Como eu tô zicante O que que eu pensei em fazer? Eu pensei em trocar de fruta mesmo no Quilasque, né? Agora que eu tô conseguindo dar uma upadinha Vai ser uns negócios mais doidos E, mano, vê o que que vai rolar, velho Vê o que que vai acontecer Por isso que eu já vou até pegar o Barcotes, né? Vou pegar ele aqui do Barcontes E eu tô indo agora ali na... Não, pior que é perto, né, velho? Eu tô indo aqui na ilha do The Little Monkey Pra gente dar aquela rodadela E ver o que que a gente vai conseguir Eu queria muito, muito mesmo pegar uma fruta mais legal Porque agora eu tenho condições de pegar uma maestria melhor, né? Porque foi como eu expliquei pra vocês No começo é muito difícil você upar maestria Não compensa, então, mano Por isso que é legal você te pegar uma fruta mais de boa Focar talvez no estilo de luta, não sei Mas, né, é muito difícil você pegar uma maestria, mano Tô um pouco receoso de fazer isso aqui, cara Um pouco receoso, mas, mano Vamos lá, ó Ó, vamos lá Vamos aqui, ó Vamos lá, rapaziada Ó, tampei aqui Tô com um, ó Vou... Minha mão está agora na onde aparece a fruta ali Vou clicar em tudo bem Deixa eu ver quanto é que a gente tá pagando Nossa, 60 mil Fruta aleatória Ai, você deseja realmente confirmar a compra? Comprei Eu estou aqui agora com... Com a fruta no meu inventário E eu não sei que fruta que é Quando eu tirar a minha mão Eu vou descobrir Então, mano, vamos lá 3, 2, 1, 1... Mano Mano, eu não acredito, velho Não acredito que veio o chope, mano Ah, tá de sacanagem, cara Tá de zuzu comigo, véi Vou jogar até lá no... Nossa, nem pra cair no... 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 no mar presta, mano Pronto, ó, joguei Nossa Não, véi Não, mano Não creio, mano Não acredito, mano Não acredito que o negócio desse aconteceu logo comigo, cara Como que uma história dessa... Mano, é uma... é uma história triste isso É uma história... triste Porque eu queria conseguir pegar, né Uma fruta decente Pra gente começar a fazer umas coisas mais legais aqui, né, mano Não que a chope não seja decente, né É... é... Eu acho que foi uma palavra errada que eu acabei de falar Não que a chope não seja uma fruta decente Eu queria uma fruta... é... diferenciada, mano Uma fruta que talvez desse um pouco mais de dano Sei lá, que... que... que fosse mais zicosa, tá ligado A chope, ela dá esse aceitologia Mas, mano... a... só com espadachim E eu acho que vai demorar um pouco pra aparecer espadachim Se bem que tem o lá do... do... do vulcão, né, mano Aquele lá... Aquele lá eu não sei... daí como é que funcionaria Na questão do haki, né, mano É, eu não tô derrota... opa Esse... esse... esse aqui não falha não Pronto... 90, mano... Nossa... a gente vai pegar também o... o equipamento elétrico, né, velho Tipo, vamos... vamos desbloquear uma habilidade no estilo de luta Que, parça, muito bom isso E olha isso aqui, velho Olha o dano que eu tomo Talvez eu ficasse, né... o punch lá em Skype Não sei, não sei Mas é que o... a maestria mais intensa lá Eu acho que eu tava ganhando 11, né, por... por personagem que eu derrotava Eu nem vi quanto que eu tô ganhando aqui, velho Às vezes nem vale tanto a pena assim Tipo, tá valendo por causa da missão, né Mas, mano... às vezes o tempo que a gente demora pra matar lá Lá é bem mais de boa, tá ligado? Tá dando 12 É, não é uma coisa muito exorbitante, não Tá compensando por causa da missão, né, mano Quando a gente completa a missão é 700 mil de XP no bolso Lá já era 400 e alguma coisa Já seria mais complicado E lá, o fato é que a gente ainda tem que matar um Talvez, pra maestria, seja melhor Agora, pra upar, não... não vejo muita vantagem em voltar pra lá, não De fato, a gente precisava encontrar um novo lugar, espadachim Que, mano, não tome dano pra... pra chope, pra gente, né E o cara voltou, mano Tudo por causa da... daquele pilantrinha que ficou barrado na árvore Mas, ó... a chope tá dando até um dano legal, mano Não, agora que a gente tá upando ela, tá... tá sinistra, velho Ela dá um dano filé, mano Mas o estilo de luta é bem mais forte, não... não tem como, mano Não tem como E, ó, 92... caramba, tá danoso o bicho, hein Tá... opa, tem mais um aqui, ó... vem cá, meu parça Tá da hora o bicho, hein, mano 93, vai faltar 7 de maestria Pra concluir um dos objetivos que eu queria fazer, né Porque o outro deu errado Nossa, mano, eu vi uma chope, parça Não, mano, é muito azar, velho Não sei se é azar ou se é sorte, né Ou se é o destino falando, meu parceiro Tu vai ficar com essa fruta, pronto e acabou Não tem dessa, não, mano Vai ficar com ela e ponto final Então é um negócio... diferente Ó, sovral, soco Vou dar um estompizinho Nossa, eu achei que eu ia jogar lá na água, não 94, ai papai Falta pouco, hein, mano E eu já tô no level 240 Bota fé, velho, que eu já tô em tudo isso Obviamente que logo, logo Daqui a pouco Eu vou ter que começar a upar mais sozinho, né, mano Upar mais em off Porque, tipo, aqui literalmente Por ser esse o intuito da série Eu ando tentando upar mais com vocês Porque, pô, às vezes vocês podem falar Ah, o João deixou em autoclique Não upou foi a nada Tá upando com... com... script Aí fala, o João tá usando script Não sei o que, não sei o que E aí o pai, o pai que é o errado, né, mano Mas não é isso, não Não é isso, não Eu não uso nada disso, tá Só pra deixar claro Então não adianta eu vir falar que o João usa isso Ou aquilo que é tudo na manha mesmo Tudo na... na maciota E eu tinha até pensado em deixar um autoclique Como eu falei pra vocês Porque daí, mano, já ia derrotando Ia pegando maestria Já fazia uns negócios doidos Mas, mano, não sei, né Não sei se vai descaracterizar a série Porque o intuito é pra ser difícil mesmo Não é pra ser fácil Porque se fosse fácil, né Chamaria a série mais fácil do Bloxfoot Toma Morreu Ó, tô... tô... tô indo até que bem, hein, mano Indo até que bem, 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 bem demais Eu acho que eu tô, tipo, numa boa questão de... de velocidade de upar, mano Pra quem não tá tendo tanta vantagem, né Por exemplo, aqui eu poderia ter uma vantagem enorme Porque eu estaria de loguia Mas eu não tô Mas, mano, foi uma escolha minha, tá ligado? Eu quero fazer isso aqui Se tornou uma realização aqui pra mim No Blox and Brox No Blox and Fruits E, cara, falando Blox and Fruits Eu queria só saber o dia que esse gamezinho vai atualizar, né, mano Porque... As promessas tão a milhão Agora fazer o negócio acontecer aí já... já outros 500 E, ó, até que tá legal, mano Até que tá legal Tô recuperando uma boa parte da grana já, né Que eu gastei pegando o estilo de luta elétrico É... e mais outras coisas que eu tô, né Recuperante Level 241, mano Eu lembro que isso aqui, pra mim, era bem no comecinho mesmo É... os códigos, né Que a gente acabava usando É... aqui dava pra gente upar, tipo Bem, bem, bem rapidão Hoje... nossa, voltou pra lá Que porcaria, mano Eu odeio isso Ah, eu morri, cara Como eu posso ter morrido, mano Às vezes eu cometo uns vacilos Que, pô... Aí, ó, coisa linda Nossa, e o estilo de luta falta só 3, mano Tô ficando impaciente Tô ficando impaciente Nossa, tomei muito dano Mas, ó, agora basicamente todos vão pros beleléu Ai, meu Deus Level 99, mano Caramba Eu nem acredito que, velho A gente vai conseguir mais... realizar mais... Um... uma conquista, mano Liberar a segunda habilidade do estilo de luta elétrico É, e além pra... pra... pra ajudar A minha câmera decidiu desligar Não que ela, tipo, olhou e falou assim Vou desligar É que ela acabou a bateria mesmo Preguiçosa Preguiçite Aí, molecão Mais um passion E eu peguei o level 100, mano Eu não lembro exatamente que habilidade que é Por isso que eu tô bem ansioso pra eu poder testar Eu não lembro se eu usei Eu acho que eu sei o que é Mas eu não vou ficar arriscando dizer o que é, não, mano Porque depois eu pago micones, né Cara, seria muito bom se a gente conseguisse eletrocutar nosso corpo inteiro Porque daí, né, ia ser um... um aldeão elétrico bem mais zicoso Nossa, eu morri, velho Eu morri, mano Morri Vem aqui Deixa eu já prender isso daqui Ai, eu esqueço Pera Aí, molecão Agora tem mais um ataquezão Nossa, esse é forte, hein, mano Pelo que eu vi, ele tava dando... 600 de... de rolê, velho Vamo lá, vamo lá Stomp Stompzinhos de novo Nossa, mano Ninguém me segura mais não, meu filho Ninguém segura o pai não Nossa, tá faltando um Olha que bicho pilantra Tentando se esconder do pai Ninguém se esconde Del Juanzito E caramba Tá filé, hein, mano Tá filé Tá filé Gostei, gostei, gostei da habilidade Eu achei que seria pior, né É... Por ser mais fortão e tal Eu achei que ia ser, né E... Nossa, e por que que eu tô puxando todos Tentando agrar todos Cara, mano Esse daqui Se eu tomo um vacilo Igual tá acontecendo Eu moro na hora Vamo lá Derrotar esses Que aí a gente completa a missão E pelo menos eu fico com se... Com... Com a sensação de dever cumprido Vem, ô seu feio Toma Toma Socão maluco, meu filho Socão maluco Ó, já foi mais um Já foi mais outro Ponto, velho Pronto Não tem nem o que reclamar Não tem nem o que dizer, mano Só felicidade, meu parceiro Só felicidade Mas ó Coisa boa Tamo pano mais level Isso daí é fato Até porque, né Aumentou a quantidade de XP Que a gente recebe Aumentou um monte de coisa, mano Um monte, um monte, um monte, um monte E fica mais fácil mesmo as coisas Então, só alegria Agora, nós podemos pegar algum estilo de luta Alguma fruta Alguma coisa que é mais nova Que a gente nunca usou E upar bem rapidão Mas isso tudo, né Tem que ser feito com calmaria Nada por cima um do outro E, velho Feliz com o estilo de luta elétrica Eu quero ver quando eu pegar o piso, mano Mas o piso vai ser difícil Porque o piso, cara É mais ter 200 E 200 é rolê Independente com o dobro de maestria ou não Mas, rapaziadinha É isso Esse foi mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou, mano Não se esquece de deixar o like Que é muito importante Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Voz